Vamos lá, Tino! Vamos lá! Essa todo mundo conhece, hein? Como é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre Deberto assim A gente sente o coração Mais quentinho Fica alegre feito um passarinho Tenta vontade de gritar Pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Vamos saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre É perto assim A gente sente o coração mais quentinho Fica alegre e feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Amo você Amo você, gosto tanto de você Tá aí gente, Constantino fazendo parte do musical Criança para Sempre. Constantino, obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Chegou, chegou. É isso. Falou no ponto. Então o que que ele falou no ponto? É, ouvir. Então diga aí, o que que ele falou no ponto? Falou. Falou que o pessoal tá muito animado. Queria agradecer o Leleco, que foi também um grande parceiro aqui. E a minha dançarina linda. A dançarina linda. E ela é demais. Ela tá sempre aí dançando comigo, decorando a fotografia, é isso aí. Muito bem. Tá aí gente, olha.